Eu sei quem tu és, pois já decidi morrer, para que o Senhor vive em mim. Eu entrego tudo para seguir-te até o fim, ninguém não voltará atrás, nunca mais o mundo vai mudar meu, estou muito para a cruz. Perdoa o que for preciso para não me perder, desde aqui. Estou aqui mais uma vez.